De volta com mais ofertas da RS Veículos, condições imperdíveis neste sábado, é o mega feirão. E tem mais, você e cliente ENOC, fechar negócio, ganha o que, Rafael? Conta pra gente. Transferência grátis, tanque cheio e IPVA total 2018 pago, viu? E vamos de ofertas, dá uma olhada na Zafira 2005 automática, 7 lugares, flex, entrada mais 48, parcelas de 699 e 30, 2.0, completinho 2011, entrada mais 48, parcelas de 699. Currier 2012, com ar-condicionado, direção hidráulica, uma raridade, entrada mais 48, parcelas de 699. E tem oferta também no C3 Exclusive 2012, completo, entrada mais 48, parcelas de 699. Vamos passar certinho o endereço da loja, Rafael? Vamos lá. Rua Domício Pacheco e Silva, 1397, Jardim Cabo Zelis. E tem também o WhatsApp pra você já conversar com a equipe da RS Veículos, 98995-7348. É o mega feirão com condições imperdíveis. Vem pra cá!